Cara, dá muita risada ver a Malévola Não, tu pega essas pets mais complicadas Não, tu pega essas pessoas Olha lá, onde a gente faz o escudo, lá embaixo, na sala oposta dos asterói, tinha lá o corpo Duarte 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 Eu tava achando que era um Moicano de Argezo ou do Arce Eu não, tava fazendo teste Isso tem cara de ser coisa do Mark, mano, isso tem cara de ser coisa do Mark, véi Eu vou botar no Moicano Cris, desculpa ter me botado você naquela hora, viu? Eu vou botar no Moicano Eu vou botar no Foros Eu vou no Moicano Eu vou no Foros também, que é essa faca na Marguer Ô louco, ó o Mark botando em mim, Mark? Que história é essa Mark aí? Falei o Foros O Foros tá porra ou não? Eu falei pra vocês que é o Mark, pô, essa estratégia é do Mark Ai, caramba Ah, a estratégia é do Mark Caramba, é que foi muito rápido, né? Ah, na hora que nós caímos juntos, pô, foi rápido Isso foi errado Isso foi errado Eu vou botar no Moicano A estratégia é do Mark